Recado da pessoa que está afastado ou afastada de você. Vamos ver qual o recado dessa pessoa para você? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Para você que escolheu o cristal amarelo, qual o recado dessa pessoa que está afastada ou afastada de você? A carta da lua e a carta da cruz. O recado é simplesmente o seguinte, estou sofrendo longe de você e estou pensando em você. Ou seja, essa pessoa gosta de você, tá? Esse seria o recado dessa pessoa, está com saudade. Opção 2, o cristal roxo. Recado de alguém que está afastado de você, seja quem for essa pessoa. O recado dessa pessoa, carta da montanha, carta da chave. O que isso quer dizer? Os empecilhos, os obstáculos, o afastamento está acabando. Eu estou chegando, eu estou me aproximando. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. e aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.